A minha luta quando está aqui começou em 1981, mas tenho que dizer que antes tenho que falar um pouco da fundação da Associação, ela foi fundada em 1981, em 1964 ela foi escrita pelo golpe militar, até sua série foi metralhada, e passamos daí até 1981, foi quando a gente, o pessoal do Perfeito, que eu morava aqui, naquele dia em pouco, para lá, e procuraram, para a gente procurar a Associação, não andava a Associação, tinha sido fundada, mas não tinha sido registrada, começou, fez uma pesquisa, não tinha nada registrada, e reformulou, restaurando, e para encontrar pessoas suficientes para restaurá-la, foi uma dificuldade muito grande, porque o povo ainda estava assombrado, com dele e tal, mas foi ali o momento que conseguiu ainda, juntar 70 pessoas na carroça de aze, que é, fundando, restaurando a Associação. Foi quando a pressão funcionar, ainda devagar, porque foi numa época de eleição de candidato à lei, até eu tive, que não podia ser candidato à Associação, ele elegeu um concorrente morado na Avenida, e quando terminou as eleições, ele anunciou e tal, e dissemos, então, em fevereiro, fiquei com o presidente, era eleito, reeleito, passar por um tempo, dois anos depois, passou para três, e depois, então, a gente apresentava outros candidatos, que iam também fazer o mesmo período, e em 84, apareceu um projeto aqui no Estado de Mangueira, Brasil, esse projeto, esse projeto, se propunha, para organizar o Estado de Mangueira, legalização da porta da terra, uma série de benefícios, mas, na época, a infração era lá em cima, e a pessoa comprava uma casa pela, pela vaga, e passaram quatro, cinco, seis anos, quando iam lá, fez para liquidar, deviam mais do que tinha, e aí, muita gente desistiu. Então, tendo nessa coisa, o pessoal, tanto com o Estado de Mangueira, tiveram medo de assumir esse projeto, com muita dificuldade, muita discussão nessa igreja, na última reunião de o Estado de Mangueira, em São José Alvando, 1500 pessoas, ou mais ali, a gente calculava isso, foi quando aceitou-se. Aí começou-se a fazer, para implantar o programa, e começou-se logo pelos cadastros, sobre essa sede, que não tinha, né, e começou, então, a o trabalho era de remanejamento das pessoas que moravam nos canais, construindo vila, etc, etc. Então, em 1989, foi feita uma pesquisa e constatou que, nessa área, começando o canal, até a estrada do Cogia, as pessoas estavam contaminadas com a Pilariose, dez porcento das pessoas, e aí, aí, parece que a gente abriu essa louca no mundo, para acabar a Canção da Zé. A gente fez duas caminhadas aqui, que eram no ponto. Mobilizamos a Assembleia Legislativa, a Câmara de Diregadores, o Congresso Nacional. Tivemos, na época, a gente fez, representante do Governo Estadual e Municipal, até de Deputado Federal e Estadual, a gente fez um grande ato na culpa livre da Igreja, denunciando isso. Jaco foi livre. A gente procurou Jaco, ele já sabia da situação, ele disse que iria fazer o esgoto sanitário. Ele comprometeu-se que iríamos sanear, ia fazer o esgoto, estado de mangueira. Então, começaram em 94 os esgotos. Os esgotos começaram em 94. O próprio prático concluiu com quatro anos. Não concluiu. Fez, mas era uma inflação muito alta, o dinheiro que devia vir para começar. Passou, sei quantas vezes, quase um ano para chegar, e quando chegou, ao parlamentar, não dava para fazer quase nada. Deu para implantar 150 metros de cano daqueles grossos. E ele assumiu o compromisso de fazer com a Câmara, de fazer o recurso da Prefeitura. Mas não chegou a concluir. No governo Roberto Paragalhães, que é o Espírito I, também não concluiu. Só veio concluir no segundo mandato de João Paulo. Ele também comprometeu-se antes, se eleito, ele então concluiria o mandato de João Paulo, que foi postado de mangueira. E assim, no segundo mandato dele, foi concluído. Foi criado também o sonhamento integral, que você participou com a gente. Quando construiu dois escritórios lá, e uma dele, e outra aqui, onde tinha um equipe, lá funcionava, havia sempre sistematicamente reuniões para discutir os problemas, levar a informação, trazer a informação, e, então, hoje não tem mais. Acabou, existe há muito tempo. Então, é isso um pouco da história de mostardinhos que eram, antes de tudo isto, era um guardo degradado. Era um guardo que, a sério, corria pelas ruas, corria pelas ruas, não existia drenagem. Era um caos, era um caos verdadeiro, mas na luta, mobilizando a população e foi feito um lugar que foi. Porém, muita coisa ainda se fazia, prefiro ser feita, não estava fazendo. Mas, faz uns 12 anos, 3 ou 14 anos, que eu deixei associado a franga, não tem funcionado, não me enfeite de nada, nunca deu. Então, foi feita só uma parte que, justamente, era mais agradável, sendo afinal, e ela ficou. Mas, do resto, falta ainda muita, da área, da Gustavinho, como você fez, e que, aí, a gente teria que fazer um debate em relação a isso, porque, por exemplo, a questão do escuto é um problema complicado. Será que o deputado tem condições? Construir tudo bem, pode ser construir, manter. E manter. E venha a troca de barrão. Vem o grupo de 3 pessoas, a pessoa depois muda de clima, aí passam 4, se você encontra o dia, depois, já que vem a posição, deixa a população compreender o estado, até aí, passa 6, 8, 10 dias com férias na forma. Mas, é todo importante. Como lá em casa aconteceu isso. Que foi um trabalho verdadeiro para se intubir, para fazer a viticura. Outra coisa, foi um susto, né, de sintoma. Porque, quando foi construído esse bolo daqui, ficou uma linha de esgoto. ser a tampa, aquele cara que passou em mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos, com a cuida aberta, depois, só a gente trova o alívio dentro, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quando o bolo pode funcionar, a gente tinha. Quer dizer, muito ouro indivíduo cuidado na condução. que estivesse ali, não tinha acontecido isso. Mas, é um problema, é um problema, que é necessário fazer, porque trata de saúde. Mas, eu não sei, só quero dizer, recurso para saneamento, e eu não sei como é que eu tenho para fazer isso. Você já tem isso na cabeça, que pode, que não é fácil, mas, eu acho que seja fácil. Porque, para construir, não é tão difícil, tem o recurso para construir. Agora, mangueiro, é que é a dor, bicho. Aí, eu fico pensando nisso. Sei não, hein? Ó, parte pequena é que dá um trabalho desse, imagina o município todo mundo. O Estado todo, o Brasil todo. Sei não. É difícil. Ah, houve a democracia. Isso aí é grau. Quando a gestão de João Paulo... É um problema, né, já tão, dizer, que já tem que ter... Já foi no IPC, mas teve também de Jardim, né. Vamos ser sinceros. E, continuou muito, um pouco assim, mas continuou com a da Costa, E agora está nessa coisa aí, que não está funcionando, mas não tem mais uma epítesco de uma família, não sei que vá, não tem ano, não sei que irá coordenar isso, não tem essa louça, porque para se instalar um lugar, para se instalar as coisas, precisa uma educação antes, porque aqui fez pouco desse debate antes, porque mesmo assim as pessoas não compareciam, era muito pouco, e havia a opção de fazer os ramais na rua, e os ramais nas caçadas, ou melhor, nas caçadas, e os ramais no lote, as pessoas que optassem pelo lote, para ver dentro do lote, era uma taxa de desconto de 40%, para ver, fora seria 80%, dentro seria 40%, era uma vantagem muito grande, isso de princípio, mas se te analisar era muito mais caro, porque as pessoas não tinham condições de, como se desgotar, manter o sistema, não tinham condição de fazer isso. Aí ficou aquele labirinto, uma parte fora, outra dentro, e haver essa conclusão. quando vem a conta com a Pagal, vem uma conta só, 80% para todo mundo, aí ficou um barulho danado, foi preciso procurar o governador, e daí, amenizou as coisas. Mas é isso, então, as situações são difíceis, tem que ser feitas, não é? É, porque o próprio instrumento de desentupir, é uma mangueira, é um sujeito, um pouco magroso, se não caia com a Pagal vai lá desentupar, quando desentope, aí a água vai embora, mas não tirou todo o sujo, não tinha o sujo, com poucos dias está novamente entupido. Então, é outra coisa desse ponto que vem, os condições de 100, iria ser provavelmente 150, mas mesmo às 26, se houvesse a educação na Pagal, se houvesse um tratamento adequado, instrumento de desentupir o sujo do outro, funcionaria muito bem. Deve ser uns 30, 40% de reclamações, eu saí de mim. Deve ser uns 30, 40% de reclamações, porque a água, na mais, que foram feitos sempre, esse instrumento que eu falei antes, esse funcionam bem, certo? Mas esse que entrou, passou meio anos aberto, esse tem problemas distantes, tanto atentivo, e pouco, pouco, tem que estar de certo tamanho. Na minha rua, pelo menos, foi um que foi tal alusão, como catucando, eu não faço coisa, mas na minha rua, nas outras, eu não sei, já caturou, mas deve ser a mesma coisa. Agora, se tivesse tido uma educação, que diz, sistemática, bem claro, bem tematida, essa coisa toda. Primeiro, não dá para atingir, porque as pessoas, para o país, um pouco, é ruim, mas, mesmo assim, havendo um tratamento do poder público e da própria população, que a população gosta de imitar coisas na batia, que está no top, aí dá esse problema todo. Agora, é um problema, é um sistema barato, em relação ao tradicional, que pode funcionar bem, desde que haja toda essa educação e esses instrumentos que eles entupam, que eles entupam com, como é que se diz, com totalidade, né? Porque é uma mangueira que eles colocam, movimentam, movimentam, vai embora, daqui a pouco, três, quatro dias da agendão, que a gente não deu, é o sujo. Porque, só funcionava mesmo isso, mas só era. Busca e torta lá, só uma pessoa para atender, quando chega o do Pimenta, da nota, aí manda o pessoal para lá e diz, isso é o que existe hoje lá, não existe mais nada assim. Então, dificulta. Olha, o que foi importante foi, e agora, o que não conseguiu que seria mais importante, e esse é o que tivesse, então, continuado as discussões com a população. Isso fechou, acabou, não existe mais nada disso. A pessoa só sabe que tem a sua casa, só sabe que não sabe ver como vai viver o poder. Não há um diálogo com as lideranças. As próprias famílias moram juntos no sindicato de públicos, no Congresso. Uma coisa fechada. Quando eu observo isso, é uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Deveria sempre haver isso. Agora, nunca existiam também grupos que tentassem fazer isso. Inclusive a mim. você fazia profissional, porque quando eu era presidente, sempre havia esses debates, essa coisa toda de educação política. não é? Mas, essa que você está perguntando muito, e essa que você está perguntando muito, e essa que você está perguntando, seria o essencial. É uma comunidade entender pelo menos 30% ou 40% por esses objetivos. Mas não existe isso. E isso não é generalizado, vocês sabem disso. Agora, o que os grupos trouxeram benefícios para essa área onde existe? Eu trouxe, perfeitamente. Não resta nenhuma dúvida. Trouxe um privilégio. A água não tinha. A água era muito fraca antes disso. Hoje, lá em casa, quando eu comprei a casa que mora, a gente tinha um tampo, e uma bomba, pingava água à noite, e um dia o seu lugar estava com água para a casa, para cuidar dele. E cheio da água para a casa. Hoje a água sobe 3, 4 metros de altura. Lá tinha a caixa lá de cima. Quer dizer, antes pingava água na ponteira. Então, foi um benefício a essa população, compreendeu. Agora, não houve uma discussão disso, das pessoas com maior consciência, realmente, para que, quando tu marcha na luta para as outras áreas, não houve isso. Quarto ali também.